Olá pessoal, vamos falar hoje do crime de denunciação caluniosa. Esse crime, artigo 339 do Código Penal, é um crime contra a administração da justiça. Mas muita gente estranha quando eu falo que ele é um crime contra a administração pública. Ora, como assim? Veja, o capítulo dele é o capítulo dos crimes contra a administração da justiça que você está vendo ali, muito bem. E aqui você tem os artigos 338 até o artigo 359, por exemplo. Agora, nunca se esqueça que o título 11 são crimes contra a administração em geral, administração pública. Veja, eu posso ter crime próprio, peculato, é um crime contra a administração pública, só que praticado por funcionário puro. Eu posso ter o artigo 333, corrupção ativa ou particular que oferece dinheiro, é um crime, ok, de particular contra a administração em geral, mas não deixa de ser um crime contra a administração pública, né? Obviamente dentro do título. Essa é a primeira observação que eu tenho pra vocês. Agora eu quero que vocês entendam o crime. Não decorem. Dar causa à instauração, por exemplo, de um inquérito policial contra alguém imputando-lhe um crime que eu sei que é inocente. Você acha que é correto? Você chegar no delegado e falar, olha, fulano está cometendo um crime, está vendendo droga lá na minha vizinhança. E você sabe que é mentira. Você sabe que ele é inocente. Você faz o delegado, que é o Estado de bobo, e prejudica uma pessoa. Isso é crime, é denunciação caluniosa, é dar causa. Por que eu estou enaltecendo isso? Porque não adianta saber. Ah, o crime mudou, né, professor, em 2020? Você nem sabia como é que era o crime. Vamos entender o crime. Por exemplo, tem gente que confunde esse crime com calúnia. Calúnia, calúnia, não é um crime contra a administração da justiça. Calúnia é um crime contra a honra. Eu estou imputando alguém um fato criminoso, sabendo que é mentira. Mas eu não fui até o delegado. Eu falei ali no círculo de amigos. Olha, o Pedro Paulo furtou a casa do Antônio. Enquanto ele foi pra praia, ele entrou lá, pulou a casa. Eu vi. E você sabe que é mentira. Você está imputando alguém falsamente um crime. Você está caluniando. Agora, se você leva isso pro delegado contra alguém, sabendo que é inocente, aí é denunciação caluniosa. Primeira coisa, não confunda calúnia, crime lá contra a honra, com 339, porque não tem nada a ver. As penas são distintas. Calúnia é uma criança de detenção de seis meses a dois anos. Já a denunciação já começa com reclusão de dois a oito. Então, beleza. Feito isso, vamos entender o seguinte. Nós tivemos uma alteração, galera. Antes estava escrito assim, ó. Dar causa à instalação de investigação policial, de processo judicial, de instalação à investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade contra alguém, imputando-lhe crime. Antes, só falava isso. Você tinha de imputar um crime. Aliás, o nome do crime é denunciação caluniosa. Eu acho que até essa parte da rubrica não vai ter sentido. Porque agora não é só crime. Ah, não, professor. Não. Veja. Agora, tecnicamente, você tem dar causa à instalação de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil, ação de improbidade contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético, disciplinar ou ato ímprobo e de que sabe inocente. Então, claramente, você está percebendo agora que quem pode ser... Ó, perguntinha de prova. A imputação pode ser de crime, agora, infração ético-disciplinar e ato ímprobo. E você sabe que você tem um parágrafo também que traz a contravenção. Então, tecnicamente, a imputação no crime de denunciação caluniosa hoje pode ser crime, infração ético-disciplinar, ato ímprobo ou contravenção, que está no parágrafo. Beleza, vamos prosseguindo. Só para lembrar, o inquérito civil, porque aqui fala de inquérito civil também, né? Olha lá, o dar causa ao inquérito civil, sabendo que a pessoa é inocente, é o procedimento investigatório que ocorre ali no âmbito da atribuição do Ministério Público. Ok. Bom, professor, tivemos umas alterações aí. Opa! Veja o que era antes e o que é depois. Antes falava dar causa à investigação policial. Olha agora, inquérito policial. Agora fala inquérito policial ou procedimento investigatório. Pessoal, vamos lá. Procedimento investigatório criminal é do MP. Se alguém tinha alguma dúvida que o MP podia investigar, agora não tem mais dúvida, né? Olha que coisa interessante. Antes, se você levava uma coisa ao delegado e falava, ó, Pedro Paulo está cometendo um crime, e o delegado começasse a agir independentemente de instauração de inquérito, já era de instauração policial. Agora, ele fala, dar causa à instauração de inquérito policial. Ora, tecnicamente não é qualquer ação da polícia, mas tem de ter instauração de inquérito para configurar o crime. Tem de ter procedimento investigatório criminal. Investigação administrativa ou inquérito civil. Agora fala processo administrativo disciplinar, veio mais técnica. O inquérito civil, que continua, ação de improbidade contra alguém e tal. Você vai ver uma coisa muito interessante, que como agora a imputação não é só crime, envolve ato ímprovo, nós vamos ter uma consequência muito interessante, mas eu já vou falar para vocês. Vamos lá. Nós tivemos, claramente, uma mudança legislativa no final de 2020, você está vendo aí, mas já havia uma mudança que ocorrera no Código Eleitoral, viu, galera? Quem faz provas de TRE teve também denunciação caluniosa pela Lei 13.864 de 2019, tá? Bom, nós já falamos que a objetividade jurídica aqui é a administração da justiça, né? Esse prestígio que deve ter. A pessoa que pode ser prejudicada aqui, que pode cometer o crime, desculpa, qualquer pessoa pode cometer esse crime. É um crime comum. E o sujeito passivo é o Estado, e como vítima secundária, a própria pessoa inocente aí que foi prejudicada. Professor, tem denunciação caluniosa em outras leis? Olha, não. Às vezes não fica encarado com isso, a menos que o teu edital peça. Mas tem. Se você pegar o Código Penal Militar, você vai ter a 343, a Lei 12.850 tem o artigo 19, Código Eleitoral, Abuso de Autoridade, né? Você vai ver que pode ter uma aplicação de algo muito parecido com o que nós estamos estudando aqui. Mas vamos lá. Veja lá que no Abuso de Autoridade, você tem que dar início ou proceder a uma perseguição penal, administrativa sem justa causa contra alguém, o promotor faz isso, ele responde por esse crime aqui e não o 339. Mas isso aí é pra frente. Também, se você cair no seu edital, lembrar que aqui não admite os benefícios da 9.099, tal, tal, tal. Tá vivo o artigo 28, mas aqui eu não vou enveredar por essa parte processual. Uma coisa interessante que eu já falei, mas eu vou repisar. Lembra que eu falei que dar causa a exploração de inquérito agora? Antigamente não falava inquérito. Olha lá, antigamente não falava inquérito. Falava investigação policial. Então qual era a doutrina que vigorava antigamente? Que pra configurar a denunciação colombiosa, a denúncia falsa, né? O delegado com base naquela denúncia, ele não sabe o que é falsa, ele vai deflagrar uma investigação, né? E só isso já configurava o crime. Hoje não, tem de ter o inquérito, hein? Porque isso nós tivemos alteração. Hoje você vê que a lei tá exigindo mais. Não é só uma investigação. Exige a instalação do inquérito. Tá? Cuidado com isso, porque isso é perigoso. Professor, agora fala em investigação criminal, que é do MP. Isso mesmo. Se você for na resolução 181 de 2017, você vai ver que dispõe sobre instalação e tramitação de procedimento investigatório criminal a cargo do MP. Alterações e perigos da banca. Nós tivemos a inclusão do tipo de procedimento investigatório criminal, o PIC. Cuidado com isso. Essa ferramenta é utilizada pelo MP e é óbvio, né? Que esse procedimento tem de ser pautado, lastreado, com sustentáculo e informações verídicas, né? Caso o agente sabe que uma pessoa inocente dá causa, vai lá e faz o promotor trabalhar igual o bobo, né? Instaurar o PIC, ele vai cometer crime, tá? Agora, cuidado. Nós já fizemos a explicação de calúnia e denunciação caluniosa. Agora, cuidado com uma coisa, né? Quando a gente fala, antigamente você tinha a instalação de mera sindicância, ela não seria suficiente para caracterizar, né? Aliás, a mera sindicância não seria suficiente para caracterizar o crime do 339. Por quê? Com a alteração do artigo 339, pela lei 14.110, dar causa à instalação indevida de uma sindicância poderia ensejar esse crime? Porque agora fala só em processo administrativo. Olha, pessoal, a doutrina entende que não, porque o 339 fala que dar causa ao processo administrativo disciplinário. Mas isso é questão doutrinária, eu não vou ficar deixando vocês mais malucos aí. Vamos olhar uma coisa interessante agora. Professor, não existia essa expressão. Antigamente era só imputar crime, que eu sei que é falso. Agora fala crime, agora fala infração ético-disciplinária, agora fala ato ímprovo. Essa do ato ímprovo dá problema. Por quê? Pessoal, pensa comigo. Se você desse causa antes a uma ação de improbidade, cairia no 339? Cairia. Sabendo que a pessoa é inocente e tal. Só que existia no artigo, existia não, existe. No artigo 19 da lei de improbidade, isso aqui, olha o que tinha lá. Olha o que tem lá. Constitui crime e representação por ato de improbidade contra um agente público ou terceiro, quando o autor sabe que ele é inocente. Aí vinha uma dúvida. Peraí, se eu falo que alguém cometeu improbidade e é mentira, eu caio no 339? Porque lá também fala, ó, ação de improbidade falava, né? Eu caio no 339 do Código Penal ou eu caio, né? Eu vou incidir na lei de improbidade. Como é que a gente explicava isso antes? É fácil. Se você imputar alguém, um ato de improbidade, que você sabe que é mentira, depende. Se esse ato, todo ato de improbidade é um crime? Não, professor. Ok. Tem ato de improbidade que não é crime? Tem, professor, claro. Então, se eu imputasse alguém, um ato de improbidade criminoso, era denunciação caloniosa. Porque a denunciação envolvia crime. Se eu imputasse alguém, um ato de improbidade não criminoso, eu caia no artigo 19. Só que agora temos um problema. O novo artigo 339 não fala mais isso. Ele não fala mais imputado apenas crime, ele fala ou ato ímprobo. Professor, peraí. Então agora, se alguém falar que uma pessoa cometeu ato ímprobo, seja criminoso ou não seja ato criminoso de improbidade, ele vai cair no 339. É o que a maioria dos professores doutrinadores de direito penal estão a dizer. Então, tecnicamente, alguns até estão a dizer que o artigo 19 da lei 8.429 estaria revogado. Professor, o que eu faço na prova? Você não vai fazer nada. Se a prova te perguntar, você vai dizer que cai no 339. Mas se a prova cair o teor do artigo 19, lá na prova, na parte de improbidade, você vai continuar respondendo. Porque não houve essa revocação expressa. Ok. Agora, uma última coisa, eu só queria que você não confundisse. Já que você aprendeu denunciação caluniosa, não confundisse com comunicação falsa de crime. Porque na comunicação falsa de crime, eu provoco a autoridade, mas comunico a ocorrência de um crime ou contravenção que eu sei que não ocorreu. Por favor, é diferente de denunciação caluniosa. Na denunciação caluniosa, eu dou causa à instalação contra alguém que eu sei que é inocente. Na comunicação, eu comunico algo que não aconteceu, ou que eu sei que não ocorreu. É a ocorrência de um crime ou contravenção que eu sei que não ocorreu. Eu faço o Estado a trabalhar de graça, mas não contra alguém. Então, cuidado com isso, tá? Então, eu deixei até os três aqui, pra depois você dar uma olhada. E lembrando que na denunciação caluniosa, eu ainda tenho dois parágrafos que não foram alterados. Não houve alteração nenhuma legislativa nesse parágrafo. Ou seja, denunciação caluniosa, parágrafo primeiro. A pena aumentada de um sexto se o agente se vale de anonimato ou nome suposto. Então, quer dizer, além de você dar causa contra alguém, fazendo lá o cara responder, ou o Estado agir, você ainda se vale de anonimato, de nome suposto. Aumenta a pena de um sexto. Agora, em compensação, se ao invés de imputar um crime contra alguém, você, por exemplo, vai imputar aí uma contravenção. Por exemplo, uma coisa é falar assim, ó. Olha, você vai lá no delegado e fala, olha, o Paulo matou a mulher e tal. E eu sei que é mentira. Aí é denunciação caluniosa, né? O delegado vai instalar o inquérito e tal. Agora, imagina que eu falo, olha, o Pedro é o chefe do jogo do bicho aqui, é o que comanda o jogo do bicho. Aí a pena é diminuída. Então, se envolver o nome suposto ou anonimato, aumenta de um sexto. Se envolver contravenção, diminui de metade. Isso não mudou nem antes ou depois. Resumindo a ópera, tivemos alteração no artigo 339. Continua a ideia de dar causa à instauração contra uma pessoa que você sabe inocente. Continua essa ideia. Esse é o crime em si. Mas agora não é imputando apenas crime. Agora pode ser um crime, pode você falar, olha, sujeito é funcionário público, ele cometeu tal ato. E esse ato é uma infração ético-disciplinar. E é mentira, você sabe que ele é inocente. Agora entra aqui na denunciação caluniosa. Um ato ímprobo, mesmo que não seja crime, entra agora na improbidade administrativa. Agora não fala mais investigação simples. Fala inquérito ou pique. Agora não fala em qualquer investigação administrativa. Fala processo administrativo disciplinário. Continua inquérito, ação de improbidade. E aí os demais pontos de improbidade, de denunciação caluniosa. Eu já expliquei. Toma cuidado. Então, porque acho que uma das principais coisas aqui, a imputação agora não é apenas de crime. Envolve crime. Aliás, se você pegar o parágrafo, já que envolve contravenção, você poderia chegar à conclusão que pode ser crime, infração ético-disciplinar, ato ímprobo ou contravenção. Pessoal, cuidado, era isso que eu tinha para falar do artigo 339 e suas alterações dadas aí, bem no finalzinho de 2020. Espero que tenha sido produtivo e que vocês gostaram. Vamos lá. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube e deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado.